Música Dezembro chegou e a Proto Centro Automotivo está com promoções imperdíveis para peças e também para serviços. A gente começa falando de disco de freio sólido para Gol, Voyage ou Paraty por apenas R$ 55,00 cada. Jogo de pastilhas para carro 1.0 a partir de R$ 40,00 o jogo. E tem também limpeza de bicos injetores válido para veículos 1.0, 8 válvulas, os 4 bicos por apenas R$ 80,00. É um serviço de muita qualidade que você encontra aqui na Proto Centro Automotivo e promoções imperdíveis. Avenida Rodrigues Alves, 1820, o telefone é o 3227-7855. Vem para a Proto Centro Automotivo. Música Música